Ah, ah, ah tio, eu não acredito, chegou o meu momento, eu fico da minha casa nem assistindo Labe Fantasma, Twitch TV, parabéns, papapá, passa aqui, Rashid jogando videogame um dia No outro dia, Niá, que eu vi nos discos, junto com o Kamal, junto com o Part 1 A casa muito bem frequentada, diga-se de passagem Aí no outro dia tá ali, Drica Barbosa, com Monique Évora, e só as mentes monstras falando E eu fico olhando daqui falando, quando vai ser o meu momento, mano? Será que um dia eu vou ter a oportunidade de brilhar no canal da Labe Fantasma aqui na Twitch TV? Só que esse momento chegou, meu parça Deus abençoe Meu mestre é Deus nas alturas, Emicida tá na casa Boa noite, senhoras e senhores E entra a viola Nós tomava duelo, duelo nos rolês Você acha que nós não vai tomar essa vacina? Pode vir que nós estamos preparada Solta o preso, Putin, solta o preso, Putin Pode, mano, Zé Gotinha já tá em aquecimento ali no canto da quadra Vai todo mundo pra UPA de maior já Meu mano Thiagão, meu mano Thiagão, fala comigo aqui, ó Qual foi a primeira batalha de freestyle que você viu, mano? Puta, cara, eu acho que foi o JL, eu só não lembro com quem que ele batalhou, cara O JL é clássico, tio O JL é a primeira pessoa que realmente me impressionou, assim, Leandro Sem maldade, fazendo improviso, assim, sabe? Porque ele fazia algo que parecia tão simples ao mesmo tempo Era tão rebuscado, assim, sabe? Era difícil fazer como ele fazia e... E foi a primeira pessoa que me impressionou, assim, ó, de verdade JL era... Final do JL, ficou uma homenagem pro JL JL era um dos ícones do improviso nacional Ô, Pela Orde Eu Você também já colou em umas batalhas, você já batalhou? Então, você acredita que já, menino? Só que, assim, não foi porque eu achava que eu era talentosa Foi porque eu estava desesperada Tava valendo 200 reais na Batalha da LED aqui em Osasco Falei, por que não batalhar? Já ganhei a Olimpíada de redação Por que não? Esse é meu momento, vou brilhar Vou brilhar E aí, batalhei, menino, mas uma, assim, uma bacharia Ai, a Emicida foi uma bacharia Eu acho que a principal coisa, assim Que o Emicida de Batalha tem que sacar, Leandro Ele tem que perceber Pra quem que ele tá rimando, assim, sabe como é que é? Primeira coisa, assim, que ele tem que perceber Qual a atmosfera do lugar que ele tá batalhando ali, sabe? E... E saber, né, além de dominar as técnicas ali necessárias Pra poder fazer a comunicação, né, que se espera Ele desenvolveu os raciocínios, né, cara? É um jogo de xadrez uma batalha, né? Pela Orde, o que que o Emicida de Batalha tem que ter pra você? Eu acho que ele tem que ter sangue nos olhos Ele tem que... Ele tem que chegar chegando Olha o jeito bonito que ela falou Sangue nos olhos, né? Nos olhos Nos olhos Nos olhos, é Quem prestou atenção na aula, prestou Isso mesmo Ele tem que chegar Ele tem que chegar Chegando Ele tem que tá pronto pra treta Pronto pra ser tretado Tem que ter um nome limpo No Serasa, importante Pra não tá com dor de cabeça na hora da rima Pra não tá pensando... Pra não tá pensando nos problemas Já caiu 80% dos cantores de rap aí Depende do nível do que que é aceitável Dentro da gastação, tá ligado? Porque tem muita coisa que eu... Pô, tem algumas coisas que eu fui ver lá atrás Que eu fiquei bem triste, assim, sacou? De ver alguns discursos que, pô Hoje não cabem de forma alguma Naquela época, infelizmente, a gente não tinha Essa visão de mundo que a gente tem hoje E tinha muitas ideias ali que... Pô, são questionáveis demais Eu não quero te julgar aqui Mas eu vi várias suas que são questionáveis, tá ligado? Igual de quase todos os MCs, assim, sacou? Mas tem uns que são muito mais retos E, tipo assim, dá pro cara ser um MC de alto nível Gastar o outro cara Se ele precisar entrar nesse... Não, mas é nesse ponto É exatamente nesse ponto Que filtro era aquele que você tava usando na segunda-feira? Onde que eu tava usando esse filtro? No Roda Viva Então, menino, aquele filtro chama Beleza Estonteante De uma mulher negra brasileira E eu consigo facilmente em meu Instagram Consegue! Você já nasceu com esse filtro, chefe! Ai, 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 ai Segura, Bernardo, precisa ter comentário! Ele manda uma rima massa demais Que ele fala que é o vacilão E o vacilinho eu arrachei nessa Marquei naquele momento do nosso oferecimento Certo? Aqui, ó, um oferecimento Eu tenho que arrumar uma buzina, sabe? Eu tive a ideia de botar uma buzina Aquelas buzinas que você foi aqui, ó Da Alura Vou fazer uma buzina aqui que vai ficar Alura! Tá ligado, mano? Aí, meu mano Oferecimento Alura Passando aqui, ó Pra apresentar vocês, mano Tô mostrando aqui meu Death Note Tá ligado, Ramírez? Esse é meu Death Note Que o pessoal da Alura me mandou Pra eu colocar aqui o nome dos MCs certinho Mas quem eu coloco o nome aqui, ó É que o bicho tá pegando, certo? Alura é nosso parceiro, mano É a maior escola online de tecnologia do Brasil Curso de programação, marketing, design, gestão Cada curso é um passo a mais no caminho do seu sonho Filmeza? Mais uma enriquecida no seu currículo, certo? Que pode ser o seu diferencial aí Pra você conseguir um trampo Dar um upgrade na sua carreira profissional, tá bom? Aprender um Photoshop, uma edição de vídeo Design de games O mundo dos games está bombando Fotografia Desenvolver um canal no YouTube Entender um pouco mais de produção E pós-produção de áudio Tudo isso tem lá na Alura, certo? E, mano Conhecimento nunca é demais Aliás, a cultura hip-hop Que todos conhecem como detentora de quatro elementos Na verdade tem cinco Quinto elemento é o conhecimento, mano Então sempre, como diria o E.T. Bilu Busquem conhecimento Oito nomes Estão todos aqui, ó Dentro do meu tamborim místico Dentro do meu tamborim místico Esse tamborim, inclusive Que o Emicida usa pra fazer o formato dos queijos Esse tamborim aí Pra sempre Você está a piada pronta do freestyle Tu tá ligado que quando você voltar O queijo vai ser o tema do freestyle, hein? Então, só que aí eu vou vir tipo como, mano? Disfarçadão Vou ir com uma roupa de coelho no bagulho Ninguém vai saber que sou eu Tchau, tchau, tchau